Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o que vem com o bebê do sorteio! O que muitos de vocês me pediram, apesar que a Adriane Teixeira, que fez essa linda Mary Born, né? Que vai sortear pra vocês, já fez, mas eu vou fazer de novo a pedido de vocês. Pra quem não tá sabendo, ainda dá tempo de participar, sim, está ocorrendo um sorteio de Mary Born e olha que coisa mais fofa, gente! Esse sorteio está ocorrendo no meu Instagram, então se você não me segue, corre lá pra me seguir pra você também participar e ver a foto, escrito foto oficial e ler a legenda, ok? Que lá eu falo todas as regras bonitinho. Bom, gente, eu tô muito ansiosa, então já vai deixando o seu like e chega de enrolação e vamos ao vídeo! Calma aí, antes de eu seguir com o vídeo, eu quero falar uma coisinha pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir, arroba Nandalima Real porque vai vir uma novidade aí que vocês vão ficar... Nossa, gente, vai ser super legal! Sério, muito, muito legal mesmo! E também muitas pessoas estão me perguntando quando que vai sair o resultado do sorteio que eu sei que todo mundo tá super ansioso. Mas na descrição da foto, escrito foto oficial, eu falei que vai sair no dia 12 de outubro de 2018, no dia das crianças. Bom, então vamos lá! Tô muito ansiosa, gente! Pra começar pela caixa que tem aqui, ó, é tudo personalizadinho, muito fofo, gente! Achei uma graça! Então vamos lá! Quando eu vi isso daqui, gente, eu simplesmente pirei! Olha esse kitzinho de pente, gente, da Minnie! Isso que sai, tá? É a coisa mais fofa! Aí vem isso daqui também... Ai, que fofinho, gente! Eu achei tão lindo! Aí aqui veio duas fraldas... Personalizadinho também... Aqui vem as coisinhas pra arrumar o cabelinho, dar bebê... Vem tudo, gente! Tudo que você precisa personalizado! Quando eu vi essa bonequinha, eu achei a coisa mais fofa! Olha só, gente! É um pandinha! Muito fofa, né? Aqui tem essa bolsinha super linda e personalizada também, que eu achei uma graça! Atrás já dá pra ver o que é! Então vem essa linda mamadeira que eu... Ai, gente, eu vou abrir porque eu não tô me aguentando aqui, entendeu? Eu não tô me aguentando, eu vou ter que abrir pra mostrar pra vocês! Ai, eu não tinha visto isso! Ai, vem tudo, gente! Olha, é um babadorzinho, é uma graça de elefantinho! Muito fofo, não é? Vamos lá! Aqui vem um kitzinho de meia, né? Um parzinho de meia! Veio esse lacinho, essa faixinha de cabelo, que eu achei também muito fofinho! Ah, e o prendedor... Ó, veio duas chupetas! Veio essa daqui, de gatinho, um prendedor e essa... Opa! Chupeta aqui, não sei se tá dando pra ver! Gente, ela é super diferente! Olha o formato dela, que legal! Que top! Olha esse leite falso! Que arraso essa mamadeira, gente! Olha só! Muito lindo! Eu amei, juro! E agora, vamos para essa super mala personalizada! Aqui atrás, eu já tô vendo o que que tem... Mas vamos abrir! Gente, tem muita coisa! Vocês não tão entendendo! Olha isso! Calma, eu vou mostrar peça por peça pra vocês! Meu Deus! Olha que linda, gente! Gente, essa roupinha! Eu achei uma graça! Olha o bordadinho aqui! Ai, que fofo! Sem contar essa super roupa linda, maravilhosa que ela está... Essa roupa é que tá um arraso, né? Eu acho que faz conjuntinho, ó! Aqui! Ah, que fofo! Olha isso, gente! Acho que esse aqui é uma leg toda florida! Uma calça toda florida, quer dizer, ó! Que faz conjuntinho com isso daqui! Não sei se esse daqui faz conjuntinho, mas, ó! Esse aqui faz! Olha que lindo, gente! Hello! Oh! Muito fofo! Mentira, que isso daqui é uma blusa de frio! Socorro! Meu Deus do céu! Olha isso! Gente, que lindo! Olha esse tamanho da manguinha! Muito fofo! Que isso! Vamos ver o que eu não sei! Olha esse bordado também, super lindo! Ah, eu acho que eu já sei o que é! Acho que é um saco de colocar o bebê! Ai, é isso mesmo! Ai, que legal! Olha que tudo! Aí você pode, tipo, quem ganhar o sorteio, colocar a bebezinha assim e andar com ela, sei lá, no shopping! Ó, muito lindo! Eu amei! Ah! E aqui, ó! Vem esse envelope super fofinho! Um rosa meio platinado, ó! Eu gostei bastante! Só que eu não vou abrir, vou deixar pra ganhador abrir, né, gente? Que tá tudo fechadinho, embaladinho! Mas, nele, vem o manual de cuidado e o certificado do kit, pra falar que é original! Então, com isso, vocês podem ficar super tranquilos, tá? Ah, gente, eu arrumei tudo bonitinho, ó! Como veio pra vocês, pra ganhador e... Pra ganhadora chegar tudo bem arrumadinho! Deixa eu fazer aqui, aqui também, dobradinho! Vocês estão ansiosos pra saber o resultado? Se você tiver, coloca aí, hashtag estou! Pra eu saber! Gente, olha a carinha dela aqui, fofa! Se você ganhasse o sorteio, qual nome você daria pra ela? Assim, a ganhadora já tem mais ou menos uma noção, né? Ai, ela tá tão fofa! Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, deixe seu like! Não se esqueça de se inscrever no canal, pra continuar acompanhando a gente! E se compartilhar com todos os seus amigos, porque assim eles ficam sabendo, né, o que vem com a bebezinha! E também, gente, sério, eu tô muito ansiosa pra saber quem vai ser a ganhadora! Um grande beijo e... Tchau, tchau! Fui! Me segue no Insta! Uh! Beijo!